Ao olhar as peças do enxoval, Yale Ferreira da Silva parece esquecer que o sonho de ter nos braços o filho virou pesadelo. A criança aguardada com tanta expectativa se chamaria Antônio Miguel. Torceria para o São Paulo se seguisse a vontade do pai. O quarto, o enxoval, tudo estava pronto. Quando a ficha da mãe Yale volta a cair, as lágrimas são inevitáveis. Yale chegou na maternidade no dia 21. Demorou cerca de 1 hora e 20 minutos na recepção para ser atendida. Em seguida, ela conta o que aconteceu. Quem chega para fazer parto normal, parto cesáreo, um médico só. É um absurdo. E aí ele estava fazendo outro atendimento e ele demorou muito para vir atender nós que estávamos na recepção. E aí eu fui atendida por ele. Ele falou que meu bebê estava bem, que eu estava bem e me mandou para a sala de observação. Ele falou que mandou o enfermeiro-chefe ficar me observando 5 em 5 minutos. Esse enfermeiro-chefe não apareceu nem um minuto. para ir me examinar, para ir me olhar, para medir pressão, para fazer nada. Ele não apareceu lá. E aí meia-noite e meia, a minha bolsa estourou. E eu chamei a enfermeira, falei que a minha bolsa tinha estourado. E ela saiu lá fora, falou para ele que a bolsa tinha estourado. E ele falou que não vinha me olhar naquele momento, porque eu ainda tinha até 12 horas depois que a minha bolsa estourasse sem problema nenhum. E todo mundo viu que o líquido da minha bolsa não estava normal. Mas mesmo assim, ele não veio me olhar. Daí, com o aumento das dores, e a minha mãe preocupada, foi e falou com ele. Chegou lá e falou, olha, a minha filha não tem filho normal. O parto dela é cesário. O líquido dela não está normal e ela está assistindo muita dor. Ele olhou para a minha mãe e falou assim, não, mas as dores dela vão aumentar mesmo, porque depois que acabou a sua história, é que as dores têm a tendência de aumentar. Mas aí ele foi lá no quarto e levou o aparelho completamente estragado, para tentar ouvir o coração do meu filho. O aparelho não funcionava. Ele tentava ouvir e não conseguia, porque o aparelho estava... E estava todo quebrado, remendado com o espaladrapo. A gente via que o espaladrapo estava velho, já estava sujo, de tanta gente pegar, estava preto. E aí o próprio enfermeiro falou que o aparelho não prestava, que o aparelho estava quebrado. E ficou falando lá, discutindo com a outra enfermeira, que o pessoal ia para as reuniões, não reclamava, não sei o quê. E que entrava mudo e saia calado das reuniões, não reclamava que não tinha aparelho para trabalharem. E aí ele mesmo falou que o aparelho não prestava, que o aparelho estava quebrado. E aí ele falou assim, vamos levar ela para a sala de parto, que na sala de parto tem um outro aparelho. Quando nós chegamos na sala de parto, o outro aparelho estava pior que o primeiro. Muito pior que o primeiro. E ele continuou reclamando, continuou reclamando. E me deu um ataque de frio muito forte. Eu acreditei que era a hora que meu bebê estava morrendo, né? Porque dava um calafrio que eu não conseguia me controlar. E ele falou assim, vamos fazer um toque nela. E fez. Quando ele fez, ele meio que acordou. Aí ele já saiu assim, não, vamos chamar o doutor Júlio para examinar ela, porque a gente não está conseguindo e tal. Vamos chamar o doutor Júlio. Põe ela no PP1, que ela está muito incomodada com o frio. Aí eles me colocaram na salinha do lado da sala de parto. Eu fiquei lá uns 15 minutos ainda. Aí o doutor Júlio chegou. Quando o doutor Júlio chegou, ele falou assim, Você aguenta andar? Eu falei assim, aguento. Ele falou assim, então vamos até a minha sala. E aí a gente saiu andando devagarinho. Eu fui até a sala dele. Quando eu cheguei na sala dele, ele... Ele lá sim, lá ele tinha um aparelho. Um equipamento maior e tal, que dava para ouvir direitinho. E aí ele fez e ele percebeu que o coração do meu bebê não estava batendo. Ele não ouviu. Imediatamente ele trocou a parede de ouvir o batimento cardíaco e pôs o de fazer a ultrassonografia. Quando ele fez a ultrassonografia, que ele não viu mais nada, ele falou assim, Não, prepara ela que ela vai ser operada agora. Ela vai ser operada agora. Prepara ela para passar a cirurgia. E aí a minha mãe falou assim, doutor, o bebê está bem? Ele falou, não, o bebê não está bem. E aí ele já saiu. E aí eles ficaram me preparando para a sala de cirurgia. Você foi cirurgiada no momento em que você percebeu que o bebê não chorou. Como é que foi? Quando eu fui cirurgiada, que eu senti que eles tiraram o meu filho, que eu não escutei ele chorar. E eu esperando que ele chorasse, eu entrei em pânico, em desespero. Daí, e nada de... E demorando muito. Daí o anestesista veio por trás das minhas costas, eu deitada, né? E aí ele estava preenchendo uns papéis. Aí eu fui e falei assim... Ele olhou para mim e eu fiz assim com a minha vista, porque ele desceu um pouquinho. Porque eu não podia falar muito, né? Eu fui e falei assim, vai demorar muito? Ele falou assim, não, a gente já está terminando. A gente já está quase fechando. Quando ele falou assim, a gente já está quase fechando. Eu digo, é, já estão fechando e eu não vi meu filho. Aí eu falei assim, o meu bebê está bem? Ele falou assim, não. O seu bebê está em óbito. Ele já foi retirado em óbito. Preparei o quarto dele com tanto amor, com tanto carinho. Está tudo tão arrumado, tudo tão bonitinho. E ele não está para usufruir do que eu batalhei para conseguir, porque aqui tudo é muito um absurdo, né? Yali tem apenas 22 anos, mas já tem um filho de 7. Difícil foi explicar para ele que a vinda do primeiro irmão foi adiada. Quando ele chegou em casa, a minha mãe falou que ele chegou em casa. Ele falou assim, o mãe, o Miguel morreu? O que aconteceu com o Miguel? Minha mãe falou, não, meu filho, o Miguel foi para o céu. O nosso Miguel está no céu, ele vai olhar por nós, vai orar por nós. Ele subiu para o céu. Dona Socorro Ferreira, mesmo sofrendo com a perca do netinho, precisa conseguir forças para ajudar a filha. O pediatra, quando saiu, que eu fiquei no corredor aguardando a minha filha no desespero, sabendo que o bebê já não estava bem. E fiquei aguardando o vinho e vira e me dá uma resposta. E quando saiu, o pediatra falou para mim. Um peruano lá falou para mim. O bebê morreu porque estava todo atacado com cordão umbilical. E o cordão umbilical sufocou, neném. Agora, como que as ultrassons nunca mostrou essa criança amarrada com esse cordão umbilical? Deve ter algum mistério, porque se ele tivesse assim atacado com cordão umbilical, ele teria, as ultrassons teriam mostrado. Então, todos nós esperamos ansiosamente por essa criança e realmente o sonho da gente se virando em lágrima mesmo, em desespero e choro. O médico obstetra, Júlio Seixas, estava de plantão no dia em que a mulher chegou à maternidade. Aquele dia eu estava de plantão sozinho, como é acostumado, né? Muitas vezes a gente fica sozinho de plantão aqui na maternidade. E aquele dia entrou essa paciente. Essa paciente ficou aos cuidados do enfermeiro, enquanto eu ia atendendo os outros pacientes que iam chegando. Houve três pacientes que tinham que ser operados, né? Então, já houve aquela indicação de cesariana. Aí, quando eu fui para fazer as três cesarianas, depois da primeira cesariana, assim que eu acabei, o enfermeiro chegou me comunicando que não estava ouvindo os batimentos cardiofetais. Aí eu saí do centro cirúrgico, deixei as outras duas pacientes para operar depois. Então, eu fui conferir e eu não consegui ouvir os batimentos cardiofetais. Os aparelhos chamados sonar para ouvir os batimentos, eles estavam com defeito. Já o enfermeiro tinha me comunicado disso, né? Mas aí nós temos estetoscópio para poder ouvir os batimentos. E tínhamos outro aparelho que não está muito disponível para... Um aparelho grande para ir até o lugar onde estão os pacientes no pré-parto, né? Assim que eu trouxe a paciente para fazer ultrassonografia e constatei que não tinha mais batimentos. Então, aqui o maior problema é a grande demanda de pacientes para um médico só de plano. Sim, verdadeiramente sim. A gente já falou há muito tempo, a gente vem falando assim para os gestores, né? Que está faltando médicos. Nós temos muitos, muitos pacientes que tem para fazer cirurgia letiva. Eles choram na frente de nós. A gente se sente impotente. A gente manda falar com os gestores. Os gestores estão falando que talvez no outro mês falta anestesista, falta médico, já vai chegar médico. E assim nós temos três, quatro anos. Existe uma fileira muito grande de pacientes para fazer cirurgia letiva. Pacientes com útero pendurado, assim, com prolapso genital, que se chama. Pacientes que estão sangrando, que o hospital apenas está esperando que eles sangrem, sangrem, que entrem em perigo de vida, talvez a vida desses pacientes, para poder justificar a cirurgia deles aqui como uma urgência. Já que os anestesistas também, eles disseram para nós, cirurgiões, eles disseram que eles estão apenas contratados para cirurgia de emergência. A Aurélia Oliveira, responsável pela área de assistência da maternidade, diz que o corpo da criança que nasceu morta será exumado para o caso ser melhor apurado. A gerência está esperando o laudo da necrópsia para se manifestar, né, mas o que eu tenho de falar, sim. Como o doutor Júlio falou, o aparelho sonar estava com problema, mas isso não justifica, porque o que está com problema é o aparelho portátil. No consultório médico a gente tem um aparelho um pouco maior, que não impede que o enfermeiro leve a paciente lá e possa ouvir esses batimentos, né. Esses problemas já estão sendo solucionados? Tem alguma medida? Olha, a parte dos sonais é que tudo é feito por licitação. Então, assim, demora um pouco, a gente tem que fazer as licitações, né, e demora um pouco para fazer a compra, mas a gente já substituiu, colocamos um aparelho sonar portátil. A secretária estadual de saúde, Sueli Melo, admite a falta de profissionais e diz que o governo já está preparando um concurso público. Infelizmente, a nossa demanda cresceu muito e o nosso quadro de profissionais ainda é reduzido, apesar das intensas buscas que nós temos feito para contratar médicos. Para você ter uma ideia, só esse ano nós já contratamos mais de 120 médicos e ainda estamos com carência. O governo do estado do Acre, preocupado com esse problema, está lançando um concurso nacional, com chamada nacional, agora, semana que vem, para ver se a gente consegue superar esse grande cargalo, que é o déficit de médico nas unidades de saúde. E aí Obrigado.